Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Olá, bom dia, bom dia, bom dia! É sempre claro, com muita, mas muita alegria que começa mais um programa Até porque a Lu trouxe uma peça linda de biscuit Olha aí, presta atenção, Jamile É a Luciana Almeida, trazendo todos os detalhes do mundo fascinante do biscuit E agora já estou aqui com a Luciana Almeida, tudo bem? Tudo bom, Doutor? Agora é a hora do biscuit! Ah, agora é a hora boa! Tem gente pedindo biscuit no nosso programa, sempre muito bem-vindo aqui Ah, que bom! Ótimo! Que peçam mais, cada vez mais Ótimo, depois eu mostro as outras peças que você trouxe aí Doutor, eu fiz uma velhinha simples, tá? O nosso tempo hoje é curtinho Sim Mas dá pra quem quiser fazer, usar criatividade, tá? Uma velhinha do fundo do mar Vou pegar a massa azul celeste Tá? Sempre que tirar do pacotinho, dá uma sovadinha na massa Porque ela fica paradinha ali no pacote, né? Então ela fica um pouco durinha Vou abrir não muito fina, tá? Pra velhinha não envergar Vou passar um pouquinho de creme de mão no meu cortador E vou cortar a minha velhinha Aqui eu usei o número 1 Porque é um tema... O fundo do mar é um tema bom pra um aninho Ó, minha velhinha aqui ficou rachadinha, ó Eu vou cortar essa parte Em casa vocês deixam Não fazem rachadinho, tá? Fica assim Aí nesse momento eu já venho e coloco o pavio mágico, tá? Também coloco um palitinho ou um arame Vou girando, tá? Pra poder fixar na base a minha velhinha Essa velhinha vai ficar secando uns dois dias Pra ela ficar bem durinha e não envergar Pra minha base da velhinha Eu cortei uma bola, tamanho 50 Misturei a massa preta Com um pouquinho de preto Com branco Pra ficar o cinza, tá? Lembrando que as massinhas da Aclelex São todas missíveis entre si Então A gente pode fazer vários tons com elas Ou também tingir Vou abrir, ó Vou virando Vou pegar minha meia bolinha Vou posicionar Com a palma da minha mão Eu vou virando Tá? Vou tirar esse excesso Se quiser colar uma basezinha acrílica Aqui embaixo Pode ser Se também não quiser É só dar um acabamento bem bonito aqui embaixo Ele segura a velhinha, tá? Vou unir bem Vai ficar assim, tá? Deixa bem alisadinho, ó Com a mão Lembrando que a palma da mão alisa E o dedo marca Então eu quero alisar, ó Tá? Pras conchinhas Eu peguei Um pedacinho de massa branca Não tem segredo Pode fazer com o material que tiver em casa Pode marcar com uma reguinha O que tiver Bolinha Coxinha Achato Com a palma da mão pra ela ficar gordinha, tá? Venho com a minha esteca gravata Ou com a reguinha E vou fazer as marcações da minha conchinha Vou fazer várias, tá? Aqui, ó Eu trouxe algumas prontas Pra vocês verem A branquinha Aí eu pintei com tinta Metal Colors Em vários tons, tá? Aqui eu usei o branco metálico E aqui eu usei o alumínio Aí fica de acordo com a criatividade de vocês Para os coraisinhos que eu fiz Eu peguei massinha de diversas cores Tá? Fiz três bolinhas Lembrando que a velinha Vocês podem texturizar Tá? Da forma que quiser Pode fazer alga, peixinho Essa é só uma sugestão Juntei as três bolinhas Tá? Com um boleadorzinho Ou um cabo de pincel Eu venho aqui e faço o furinho, ó Lá na minha velinha Eu fiz de várias cores Fiz violeta Fiz laranja Aí fica ao critério de vocês Tá bom? Também pode fazer Cavalinha do mar Conchinha Marronzinha Fica bem bonitinho Viu, Doutor? Olha aí o contato também da Lua Aparecendo pra todos vocês Ela que sempre nos traz Peças maravilhosas Eu vou até perguntar pra elas Se elas aceitem Comendo O tamanho do bolo Adorei essas réguas Com o nome das crianças, né? Olha só uma régua Personalizada lá no canto Muitas ideias aí Tá aí o telefone E o contato dela Pra todos vocês E claro que eu vou agradecer Sempre mostrar os produtos Da Clelex Trazendo também pra vocês Uma linha completa De massa de biscuit Além das tintas Que todo mundo já conhece, né? O Brasil e o mundo inteiro, né? Não esquecendo Que tem aí a massa de biscuit Que é sucesso aí Aclelex.com.br Agradecer mais uma vez A Luciana